é bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é forte bem com vocês vou tá falando um pouco aí hoje do nosso discord tá chamando vocês aí para o cara do antigo aqui a gente vai tá falando com vocês aí do nosso discórdia como tá nosso discórdia hoje a gente vai tá convidando para vocês tarem nessa entrando aí é que a gente tá fazendo uma comunidade gamer aqui no nosso discórdia a gente tá chamando o pessoal para fazer parte aqui nosso discórdia a gente tem várias falas aqui como vocês podem ver eu tenho a parte do a empresa e tss2 temos dúvidas de tutoriais aqui você pode tá deixando as suas dúvidas eu vou tá criando mais tutoriais tá colocando aqui dentro são temos a uma sessão né aí de texto que são salas de texto na empresa tss2 a dúvidas tutoriais é de texto também né com salas de texto divulgação de canais que também mas dá para deixar o vídeo as coisas né só aonde é a sala própria para divulgação em canais debate depois tem uma ausência caso a pessoa fique muito muito tempo ausente ela acaba caindo aqui nessa sala a sala de bem-vindo temos também sala de american truck de 33 csgo dota pelo tranque simulator 2 farm simulei 2015 né fish planet gta 5 league of legends né live ali live onde eu faço as lives minecraft músicas é que aqui vou tá colocando agora um bote de música aí para você estar escutando faladinhos pintar reunião da equipe que a nossa sala de reunião sala de administração onde tal a gente faz reunião dos animais é que essa a sala de reunião é onde vai os moderadores a de mim pessoal aqui que faz parte do discord para a parte da empresa tss2 gente também acaba fazendo reuniões aqui temos sala de artander o ar fez caso vocês precisem de alguma nova sala é só você estar deixando chato aí pedindo para mim que eu vou estar fazendo a criação aqui são os demais servidores que eu faço parte né que os parceiros nosso aqui também nossos amigos é dos brasil virtual pregames a cristiane dias o mundo som e um snacker o ff gamers e freitas o gabiruta aqui um negócio de jogos brasil que eu faço parte o lado negro e o aquilo no caso o o o o o que o que o polaco né colaco tem um servidor aqui aqui como vocês podem ver interface aqui do nosso discórdia muito bonito agora né a gente tá usando aí 22 temas né aqui no nosso discórdia é dois temas eu apliquei esses dois dois temas eu vou tá deixando para vocês aí vou tá tentando dar uma explicadinha aí para vocês como que faz a instalação aí dos dois temas a aqui vocês podem ver tem o fundo de área em fundo com o jedi lá né com o dark vader ali né um um cara para estudar que veio e os a os aliens aqui de fundo então eu só dar um um só mutar aqui pessoal o som né também que você não vai ficar atrapalhando um pouco então vou aqui ó ele já modificou essa parte de áudio aqui que normalmente ficam com o fone aqui tá o áudio como é que a gente vai fazer para colocar esses dois como que fica bonito o layout né a uma mistura de lilás com azul com aqui no caso né o fundo né do do jedi então fica o contorno vermelho a barra fica vermelha também ó aqui o contorno embaixo que nem um traço né a gente também tem aí os os botes né o diretoria que eu dei no bote e o me sei temos também a lorita aí vai para frente a gente vai tá explicando como é que coloca os botes então pessoal temos aqui o sistema de ranqueamento também dentro aqui do desse discórdia né a gente já tem um alguns participantes é já tem aí uma lista né de de pessoal que faz parte aqui do nosso discórdia amigos parceiros aí os nossos moderadores todo o pessoal que faz parte da equipe aqui do discórdia também então tá aqui pessoal como que a gente vai fazer a gente vai ter que vir nesse site aqui ó tá deixando a descrição para vocês caso eu vou tá deixando esse link mais esse link para vocês aí é também tá escolhendo algum tema tem plugins ó tem a documentação temas e por mim eu vou tá deixando um link pessoal de um link ele vai ser um link externo vou tá deixando o mega para você estar em baixando é que a hora que vinha bem pequenininho então vou tá deixando os produtos que eu utilizei para fazer aquilo ali e vou tá deixando também os temas vários temos aí então eu vou tá mostrando para vocês agora como é o procedimento o que vocês vão fazer vou tá mostrando aqui dentro do meu pc os arquivos do discórdia o que vocês vão precisar do beta discórdia dos produtos dos temas o beta discórdia ele é um aplicativo você vai ter que clicar com o botão direito executar como administrador para instalar esse aplicativo instalou ele vai aparecer aqui aqui embaixo dentro de configurações você vai clicar em configurações aqui não vai estar desse jeito vai estar aquela tela simples aí você vai notar que tem uma função diferente aqui ó beta discórdia core motos custam css que vai dar para você trabalhar né editando o código caso você tem aí o conhecimento de css plugins e temos aquelas pastas que eu mostrei para vocês o que vocês vão fazer depois instalar o o beta discórdia que o aplicativo vocês vão clicar aqui em temas primeiro né não vai estar dessa forma vocês vão clicar aqui em cima né aqui vai estar vazio só que não vai ter nada aqui ó vocês podem ver tá selecionado esse daqui que é o clima vi é vision hub v5 e o último aqui que eu reserva e zero né anime v2.3 esses são os dois selecionados o último e aqui o chover um dois três quatro cinco o sexto na lista aqui então é isso aí pessoal o que vocês vão fazer vocês vão clicar aqui em um ptm folder você vai clicar aqui e não vai aparecer essa janela aqui vai estar vazio não vai ter nada aqui dentro vai estar vazio branco aqui dentro que vocês vão fazer eu vou procurar onde que eu baixei né no caso lá onde vocês abaixaram você a aqueles arquivos que eu vou tá deixando no link aí no meu caso vai ser aqui né arquivos é discord arquivos então o que que eu vou fazer vou pegar esses temas que estão aqui vou pegar vou fazer assim ó vou solucionar todos vou dar um botão direito do mouse copiar copiou né assim que copiar você minimiza aqui volta na pasta lá onde está o tema é onde aqui ó esse estado de fora aqui no sal você vai lá na parte de tema não é que filho que está quase temos aí a gente tem que voltar naquela pasta lá e é não é essa vou voltar aqui vamos clicar aqui de novo copiou lá os arquivos onde foi baixado tá lá o nome meu app data home better discord você vai pegar vai clicar com o botão direito vai dar um colar colou vai para ficar todos os sistemas aqui dentro essa operação a gente terminou beleza terminamos agora vamos para os plugins que são essenciais aí não vai ter nada aqui também como tá aqui né seu better discord ali esse ou forma tem que que é para formatar os textos para deixar o texto mais bonito o que que serve que vai fazer um save ali de todos os o layout de todo o banco de dados tudo isso daí e server específico que temos né que também vai ajudar e deixar otimizado aí o tema pra você tem a ferramenta aqui ao meu eu configurei né eu não procurei ainda corretamente coloquei que forte bem tal né mas você fica aí o seu critério aqui não tá aqui eu já fiz um novo então é isso daí vocês vão clicar aqui em open plugin folder e vai procurar onde tá o meu eu já tenho de time então é isso daí vocês vão fazer vocês vão clicar aqui em open plugin folder e vai procurar onde tá o meu eu já tenho de botar então eu vou instalar né os aqui já tá fazendo até o beta e forma que serve tm e que que fez então já tá instalado vocês vão fazer o mesmo procedimento copiar e colar aqui dentro não é preciso lá na pasta abrota a janela copia vem aqui clique em open plugin folder e cola dentro colou aí já tá tudo que vocês vão fazer daí vocês vão voltar em tema vai selecionar vai selecionar que o sexto não é um dois três quatro cinco seis o sexto tema primeiro esse tem que ser primeiro selecionado você não fica daquela forma lá vai selecionar isso aqui primeiro e depois esse aqui por último que é o último por último selecionou você pode dar aqui um é que eu vou clicar no x e daí você dá um control mais aqui no xr ele vai atualizar a página e assim que atualizar ele vai voltar aí com a tela já modificada e do layout então tem que esperar carregar aqui no cantinho também aqui o better discord né que ele vai aqui ele tá tela normal tá vendo voltou para a tela normal mas ele tá carregando ali o beta discordas ele demora um pouquinho vai depender um pouquinho também aí da sua internet né do seu computador também no processamento fazer demora um pouquinho mais né o meu que tá demora um pouquinho mais do normal mas ele vai voltar aí né já com o layout novamente novo aí tá carregando ali tá fazendo né o trabalho ali de reposicionamento do layout novamente e roscou que agora bem na hora explicação eu vou dar um pau e pessoal assim que terminar eu vou pausar aqui voltamos então pessoal veio contra o r voltou só de um exemplo o meu já tava pronto aí o nosso discórdia vou tá deixando o link também na descrição pessoal o nosso discórdia para vocês participarem fazer parte da nossa comunidade gamer aqui vocês são todos bem vindos aqui então quem gostou é só pessoal deixa o like no vídeo aí para ajudar a gente para fortalecer nosso canal ajudar o canal a crescer se inscreve no nosso canal não esquece de ativar o sininho de notificações a gente não fica mandando porcaria toda hora aí é só os vídeos que a gente posta então é isso aí pessoal aqui quem vos lê falou né quem falou com vocês conversa com vocês aí é o forte br muito obrigado a todos sucesso a todos os deuses abençoe sempre e fui